Música 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 Naquela linda cidade Por um silêncio Veremos o Senhor Precambiente Cantaremos Aquele dia Trincular Tesque Com Trincular Traito Trincular Traitor Parabéns 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 Eu não convido pra ninguém ser um alcançal Foi eu que te acalmou, se passou Para a gente desabistar Eu não me senti acordar Eu vou rir, eu vou rir, eu vou me enxergar Eu não vou deixar o tempo, mas calma, sempre eu saio Eu não vou deixar o tempo, eu vou deixar o tempo Eu não me enxergar o tempo, eu não me enxergar o tempo Sou caito no techo Portanto na sua guerra Só membê E meu atin CONDEMPENHO Vem aí Eu faço líder em casa Eu faço líder em casa Eu vou te torcer Eu vou te torcer É o que eu faço Eu sou raciocinão Eu vou pegar o não Eu sou raciocinão Eu vou te tornar eu Não me deixe, eu não vosso, não me esquece Não me deixe, eu não me deixe, eu não te amo Não me deixe, eu não me deixe E cada glória que tudo 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 E cada glória que tudo